Pode esquecer toda razão Também não tem mais coração Nada será como era antes Sua pele já apodreceu Venderam tudo que era seu A sua casa tá vazia Morto, morto, morto Por que não vê que ele já moveu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Se você quiser acreditar No cemitério do Araçá Tem uma pedra com seu nome Quando a gente morre é pra morrer E também vale pra você Pode esquecer suas pendências Morto, morto, morto Por que não vê que ele já moveu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram três, vinte anos E кр� armor Passaram três e feijão Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos THE seu nome Passaram dois, dez... Morto, morto, morto Por que não vê que já morreu? Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Morto, morto, morto Por que não vê que já morreu? Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu Passaram dois, dez, vinte anos E só você não percebeu